No estilo vagabundo, barbudão boné pra trás Com a bermuda caindo, mostrando a calva em praia Muito louco de balinha, os moleques já tão doido Com quezão do caralho, pra comer filha dos outros O pé quem cai, o taré que acredita O Frank é sete, conta história e taca pica Se apaixonar, eu só lamento O Frank é sete, conta história e taca dentro No estilo vagabundo, barbudão boné pra trás Com a bermuda caindo, mostrando a calva em praia Muito louco de balinha, os moleques já tão doido Com quezão do caralho, pra comer filha dos outros O pé quem cai, o taré que acredita O Frank é sete, conta história e taca pica Se apaixonar, se apaixonar, eu só lamento O Frank é sete, conta história e taca dentro No estilo vagabundo, barbudão boné pra trás Com a bermuda caindo, mostrando a calva em praia Muito louco de balinha, os moleques já tão doido Com quezão do caralho, com quezão do caralho, pra comer filha dos outros Com a bermuda caindo, mostrando a calva em praia Muito louco de balinha, os moleques já tão doido Com quezão do caralho, pra comer filha dos outros O pé quem cai, o taré que acredita O Frank é sete, conta história e taca pica Se apaixonar, se apaixonar, se apaixonar Se apaixonar, se apaixonar, eu só lamento Se apaixonar, se apaixonar, eu só lamento O Frank é sete, conta história e taca dentro No estilo vagabundo, barbudão boné pra trás Com a bermuda caindo, mostrando a calva em praia Muito louco de balinha, os moleques já tão doido Com quezão do caralho, pra comer filha dos outros O pé quem cai, o taré que acredita O Frank é sete, conta história e taca pica Se apaixonar, eu só lamento O Frank é sete, conta história e taca dentro No estilo vagabundo, barbudão boné pra trás Com a bermuda caindo, mostrando a calva em praia Muito louco de balinha, os moleques já tão doido Com quezão do caralho, pra comer filha dos outros O pé quem cai, o taré que acredita O Frank é sete, conta história e taca pica Se apaixonar, eu só lamento O Frank é sete, conta história e taca dentro É zicafank.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma